Mais de 60 cidades atendidas pela 15ª Região de Polícia Militar terão a segurança reforçada para o segundo turno das eleições. O objetivo é trazer tranquilidade para a população dos vales do Mucuri e Jequichuém. O repórter Fantoni Peço conversou com o Major Cléber Souza e vai contar pra gente segurança no dia da cidadania, né Fantoni? E comércio, a 15ª Região de Polícia Militar de Teoflotone já está com todo o seu esquema de segurança pronto para as eleições. Vale ressaltar que a unidade conta com três batalhões, Teoflotone, Almenara e também Araçói, mas a companhia independente na cidade de Nanuc, na divisa de Minas com Bahia e Espírito Santo. Conversar com o Major Cléber, que é o assessor de comunicação da 15ª RPM. Major, esse esquema vai funcionar de que forma? Veja bem, nos mesmos moldes do primeiro turno, com um suplemento diferente agora. A gente sabe que, desta vez, a eleição praticamente se finda. Teremos um ganhador, ou de um lado ou de outro. E, muito provavelmente, todo o Brasil vai estar comemorando, ou de um lado ou de outro. Portanto, a Polícia Militar, a 15ª região, nas suas quatro unidades, tem reforço, tanto de logística quanto de pessoal, para que a gente possa ter eleições tranquilas a partir das 8 horas da manhã do domingo. O pleito vai de 8 às 17, mas a Polícia Militar já está colocando o seu suplemento logístico de pessoal, já a partir do sábado, em todos os 60 municípios da 15ª região de Polícia Militar. Nós temos reforços de pessoal oriundos de Belo Horizonte e também reforços de logística. Portanto, podemos assegurar à população desses 60 municípios do Nordeste Mineiro que a Polícia Militar trará e proporcionar a tranquilidade necessária ao pleito eleitoral de domingo. Teoflotone terá reforço? Teoflotone, sim, terá da mesma sorte que as outras unidades estará com reforço também, o 19º Batalhão em Teoflotone estará reforçado para trazer essa tranquilidade pública por ocasião do pleito. O que se espera da população do eleitor, major? A gente espera muita tranquilidade, o voto certo, um voto consciente. A gente espera que a população seja ordeira, como de praxe tem sido. Há muitas dúvidas e perguntas, são as mesmas regras do primeiro turno, ou seja, não está proibido bebida. Com relação ao porte de arma no dia, está proibido para quem não estiver de serviço, ou seja, mesmo policiais, mesmo as pessoas que tenham porte, está de folga no dia, é proibido adentrar as sessões portando arma de fogo. E será montado o Sistema de Comunicação Central, o SCO? Teremos lá na sala de reuniões da 15ª região, anexo ao 19º Batalhão 1 SCO, uma sala específica onde vai estar o estado maior da 15ª região, o coronel Heleno, comandante regional, durante todo o dia, centralizando ali todas as informações, sobretudo de ocorrências de cunho eleitoral naquela central. Agradecer ao major Kleber pelas informações. Bonico Médio, resta agora o eleitor colaborar, porque a segurança está garantida, mas evidentemente que a outra parte é por conta do cidadão. Respeitar a lei e manter a paz e a ordem para que a eleição transcorra normalmente, como aconteceu até agora. Fantone Pesso para o Balanço Geral. Legenda Adriana Zanotto